Não é todo dia que a gente acorda no meio da savana africana sem ter sido atacado por um leão, então vamos seguir a missão do dia. Eu estava na Namíbia, a 450 quilômetros ao norte da capital Vinduk, num acampamento próximo à tribo Rimba. Meu objetivo era chegar num sítio arqueológico a 250 quilômetros dali. Aos poucos, qualquer vestígio de civilização vai ficando pra trás, inclusive as estradas asfaltadas. Estávamos entrando numa região desértica sem casas ou postos de gasolina. Essa rota era novidade até para o nosso motorista. Se o carro quebra, ou fura o pneu naquele lugar remoto, eu acho que teríamos problemas para pedir ajuda. Depois de quase quatro horas de viagem, chegamos na região isolada de Thuy-Fell-Fontaine, que, por incrível que pareça, possui um centro de visitantes e funcionários de plantão. O acompanhamento de guias credenciados é obrigatório para poder entrar no sítio arqueológico. O próximo dia, o mozzarella. Onde está o meu pai, ele chamando de guias-f lạiia, mas eles vêm aqui em 1946. E eles tinham ship. Então eles estavam olhando para água. Aí eles vêm fola em baixo do alto do fundo. E por exemplo, eles ficam no fundo do fundo, mas o fundo não producía o suficiente água, Então ele deu o nome de Dweffelfontein, o que significa um fonte de dúvida. Ele também fez um rojo, que estava a springa de cerca de 10 metros, e sempre estava bebendo água. É por isso que eles ficaram aqui por mais de 20 anos. Até o hino entrou na onda da arqueologia e começou a fazer perguntas sobre o lugar. Dweffelfontein possui uma das maiores concentrações de desenhos rupestres da África, com cerca de 2.500 figuras. A guia explica que os vestígios arqueológicos encontrados provam que já existia presença humana na região desde a Idade da Pedra. Nós acreditamos que esses carvinhos são feitos por os suns, os bushmen, porque eles eram os primeiros habitantes da região. Eles não tinham a língua de língua mil anos atrás, mas eles poderiam falar. Por isso eles tinham que desenhar o que eles tinham visto para comunicar. Esses eram pequenos mensagens para os próximos pessoas. Eles tinham que dizer o que os animais esperavam na região entre 2.000 e 6.000 anos. Eles foram encontrados em 1921 por um alemão geológico, M. Reinhard Mack. Em 1952, eles se tornaram um monumento nacional. Em 2007, eles se tornaram o primeiro World Heritage Site de Namibia. Os desenhos feitos nas rochas representam animais como girafas, antílopes, rinocerontes, elefantes, avestruzes e até pegadas humanas. As gravuras mais misteriosas representam animais que nunca existiram naquela região, como leões marinhos, pinguins e flamingos. A explicação é que seus autores seriam caçadores nômades, que tiveram contato com a costa do país, que fica a mais de 100 km de distância. Em alguns pontos, existem plataformas colocadas para facilitar a caminhada e a visualização dos desenhos. Outra figura misteriosa é chamada de homem-leão e é relacionada a rituais xamanistas. A trilha segue por entre pedras, sob o sol escaldante e num ambiente muito seco. É recomendado levar calçados fechados, óculos escuros, protetor solar e água. Depois de explorar os principais pontos do sítio arqueológico, minha missão foi cumprida por ali. E era hora de voltar para a civilização. A CRISTUS KIRCHE Traduzindo, Igreja de Cristo, é uma igreja luterana e principal obra arquitetônica da capital vinduque. Final de mais um dia na Namíbia, e hora de descansar para o próximo destino a ser explorado no país. A CRISTUS KIRCHE A CRISTUS KIRCHE A CRISTUS KIRCHE Obrigado.